salve salve pessoal do canal tudo sobre moda pessoal do youtube pessoal antes da gente começar você é inscrito aqui no canal ainda não então já vai logo aqui embaixo se inscreva no canal e não perca os conteúdos pessoal é vídeo diário todo dia mas a pergunta é o seguinte você sabe a diferença entre amarração e adoçamento muita gente me pergunta sobre isso e fala patrick qual é a diferença qual é o melhor qual tem mais resultado qual não tem eu vou explicar isso de uma vez por todas para que todo mundo possa entender então antes de começar se inscreve no canal e seja bem-vindo é claro ao maior canal de umbanda do youtube aqui se recebe informação pessoal diária né sobre trabalho sobre entidade sobre ritualísticas sobretudo sobre o mundo espiritual de forma geral então sem delongas vamos começar a falar sobre amarração e adoçamento quais são as diferenças pois bem pessoal primeiramente vamos falar sobre o que é 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 o que eu сейчас use Scripture pois bem pessoal primeiramente vamos falar aqui sobre o famoso adoçamento para depois a gente falar sobre a amarração e depois vamos comparar as duas, tá ok? Vamos lá, o que é um trabalho de adoçamento? Resumidamente, o trabalho de adoçamento serve para acalmar e trazer doçura para um conjunto de pessoas ou para um companheiro ou companheira, ou seja, para uma pessoa ou para um conjunto de pessoas sim, para uma pessoa ou para um conjunto de pessoas, isso quer dizer que um trabalho de adoçamento adoçamento, né? Adoçamento. Um trabalho de adoçamento, ele pode ser feito, né? Para uma pessoa só em específico ou para várias pessoas. Normalmente, o trabalho de adoçamento que as pessoas divulgam muito hoje em dia, né? São trabalhos coletivos né? Por quê? Porque pode sim participar mais de uma pessoa, tá? Para realizar esse tipo de trabalho, tá bom? Mas vamos lá, trabalho de adoçamento serve para acalmar ali duas pessoas ou mais de duas pessoas como também trazer doçura para o convívio entre essas ambas pessoas. Deixando bem claro que o adoçamento vai deixar a pessoa mais doce, vai te tratar, é claro, melhor, trazendo mais calmaria Então ela tem, o trabalho de adoçamento tem essa finalidade Tá ok? Para um relacionamento para um casal, tá? Como que vai funcionar um adoçamento? Para um relacionamento, seja você com homem, com mulher, enfim o adoçamento ele vai servir para trazer mais doçura para o relacionamento. Caso o seu companheiro tenha se afastado um pouco caso a sua companheira tenha ficado um pouquinho mais seca mais, às vezes, chata, né? Às vezes o seu companheiro está te cobrando muito por X fatores ou às vezes até mesmo ele deu um pouquinho ele se afastou um pouquinho de você às vezes o convívio entre vocês dois não estão lá muito bem então, ou vocês podem ser que vocês estejam brigando muito, né? Muita discussão no relacionamento Então é realizado um trabalho de adoçamento Esse trabalho de adoçamento vai trazer essa calmaria essa doçura novamente para o seu relacionamento Tá ok? Então é essa a finalidade Depois também, por outro lado o trabalho de adoçamento pode ser realizado para outras pessoas Um exemplo Eu posso fazer um trabalho de adoçamento para meu irmão? Sim, para o meu irmão Posso fazer um trabalho de adoçamento para um amigo meu É, mesmo eu não... Ou seja, eu posso fazer um trabalho de adoçamento para um homem Mesmo eu sendo hétero Então eu posso fazer um trabalho de adoçamento para uma pessoa do mesmo sexo Um exemplo que eu posso falar é que eu posso fazer um adoçamento Se caso eu trabalhar em uma empresa para o meu colega de empresa ou até mesmo para o meu chefe Sim, você pode fazer um adoçamento E qual vai ser a finalidade? Às vezes, vamos dar um exemplo, né? O seu chefe, o seu patrão ali, ele é muito bruto com você Às vezes ele te ignora Às vezes ele não te trata muito bem dentro do trabalho Então você faz um adoçamento para que meio que ele come na sua mão Se é que vocês me entendem, né? Ele meio que vai ficar mais calmo Ele vai te tratar melhor Ele vai ser um pouquinho mais doce E é claro que isso vai te auxiliar dentro do trabalho, né? Esse é um fato E isso inclui, como eu falei para vocês Fazer esse tipo de trabalho também para um amigo Para um irmão Para um pai Para uma mãe Às vezes para uma família no geral Vamos dar um exemplo que a sua casa Você, sua mãe, seu pai, seus irmãos Quem convive com você Está tendo muitas brigas Muitas discussões Às vezes porque ideias não batem Às vezes porque um não gosta de ouvir a opinião do outro Não respeita Ou seja Enfim Você faz um trabalho de adoçamento Para trazer essa calmaria Para dentro do seu lar E mandar o estresse, a falta de respeito embora Então o adoçamento Ele tem várias dessas finalidades De forma geral Trazer mais doçura Calmaria E fazer com que as coisas Fiquem mais brandas E mais leves Fazendo assim Tanto que um respeite o outro E se aproxime um do outro Com respeito e amor também Tá? Então esse é o trabalho de adoçamento Agora a outra questão é O valor do trabalho de adoçamento Ele tem um custo menor Porque se trata de um trabalho mais simples Tá? É um trabalho mais simples É claro Que é um trabalho mais simples Que normalmente não será realizado Nenhum sacrifício Ou seja Nenhum corte será realizado No processo de um adoçamento Normalmente consiste em oferendas Onde é depositado ali Alguns materiais Direcionados a uma entidade Ou até mesmo a um orixá Para o propósito do adoçamento Tá ok? Então é um trabalho Mais simples E com custo-benefício Um pouco menor A outra coisa também Bem importante Que a gente tem que falar Sobre o adoçamento Que muitas pessoas perguntam É se o adoçamento pode trazer Algum tipo de malefício Para quem fez Ou para quem está sendo afetado Pelo relacionamento Quer dizer Pelo adoçamento E a resposta É não Por quê? Pelo simples fato Que o adoçamento Você não estará Forçando Ninguém A nada Você não estará Forçando ninguém A nada Então não é um trabalho Negativo É um trabalho Simplesmente para trazer Mais amor Mais doçura E mais calmaria Agora vem aquela pergunta Patrick Eu estou afim De uma pessoa Eu quero que essa pessoa Me procure Eu quero que essa pessoa Volte para mim Às vezes o meu ex Larguei do meu ex Será que o adoçamento Ele vai funcionar Para que o meu ex Volte para mim? E a resposta é sim E não Ao mesmo tempo Por quê? Vamos lá Vamos se pôr sim Que você Rompeu com o seu ex Você quer fazer Com que o seu ex Volte Então você faz Um trabalho De adoçamento Para fazer Com que o seu ex Começa a te tratar bem E se aproximar De você Então vocês Começarão A ter um convívio Muito bom Mesmo Separados Mas agora Vamos compreender Isso aqui Vocês terão Um convívio Muito bom Um vai tratar Bem o outro Então vai ser Aquele Opa Nós nos separamos Mas ali Temos um convívio Muito bom Um respeito O outro Um gosta Do outro É claro Sem aquela Questão De voltar Então vai acontecer Dessa forma Não é a certeza Que você vai voltar Com o seu ex O que acontece É que o convívio Entre você E o ex Estará um pouco Melhor Então não vai ser Aquele negócio De briga Não vai ser Aquele negócio Do seu ex Não querer te ver Porque sempre tem isso No final do relacionamento Principalmente Quando há brigas Ah o ex Não quer me ver mais Ou ele me bloqueou No whatsapp Então o adoçamento Sim Vai servir para isso Também Para o seu ex Te desbloquear Do whatsapp Para o seu ex Conversar com você Às vezes Naturalmente Só que isso Não vai fazer Com que ele volte Para você Mas Pode auxiliar Como o seu ex Ele vai estar Um pouco mais calmo E às vezes Um pouco mais doce Aí vai depender Muito o que Da conduta Da atitude Das ações De cada um Para que possa Potencializar Então como ele está Me tratando bem As coisas estão fluindo Então agora Para mim Dar um passo a frente E voltar com ele Ou para começar A namorar com ele Vai ser mais fácil Então deu para vocês Compreender O propósito De um adoçamento Então é praticamente isso Tá Agora Vamos Para a outra parte Que no caso É a amarração Finalidade Necessariamente De uma amarração De forma resumida Aqui para vocês É simplesmente O que o próprio nome Diz Amarração É amarrar Uma pessoa A você Amarrar E quando eu estou falando Amarrar É até mesmo De forma Involuntária Isso quer dizer o que? Mesmo que a pessoa Não queira Estar junto De você Ela Ficará Junto de você Ou seja É prender A amarração Ela tem a finalidade De prender De segurar A pessoa Do seu lado E muitas das vezes Esse trabalho De amarração Está agindo Contra a vontade Do outro indivíduo Da outra pessoa Então por isso Que Muitas pessoas Muitos pais de santos Mães de santos Muitos espiritualistas Assimilam Que o trabalho De amarração É um trabalho Negativo Pelo simples fato Que você está fazendo Um trabalho Para que a pessoa Que está sendo amarrada Faça coisas Contra a vontade dela Ou seja Você está amarrando Uma pessoa Que as vezes Não quer ficar com você Então ela não vai ficar com você De livre e espontânea vontade Ela vai ficar com você Porque ela está presa Ela não consegue sair Ela Amarrou Ela se prendeu A você Então As vezes Isso é ruim Para ela Porque é como assim Ela não quer estar junto De você Mas É como se você Colocasse É como se você Pegasse uma corda E amarrasse Uma pessoa Em um poste E não deixasse Essa pessoa Sair de jeito nenhum Praticamente isso É claro É claro também Que amarração Tem finalidades boas Mas normalmente O trabalho de amarração É procurado Para este motivo Que no caso É quando Aquela pessoa Não quer mais Ficar com você Aí você vai lá E procura O trabalho de amarração Então Normalmente O trabalho de amarração É procurado Para este sentido Mas continuando aqui O trabalho de amarração Ele tem Essa finalidade E quem realiza Normalmente Esse trabalho São pessoas Que querem alguém E este alguém Não quer essa pessoa Um exemplo Eu quero você Mas você não me quer Então eu vou fazer uma amarração Ou seja Eu vou te prender a mim Contra a sua vontade Em outras circunstâncias Também É quando A pessoa Rompeu Um relacionamento Se separou Ali do namorado Da namorada E opta também Por fazer amarração Fazendo com que A pessoa Se prenda a você Então normalmente É procurado Para essas finalidades Tá ok? Até então Algumas mulheres Normalmente Mulheres Procuram Um trabalho de amarração Como forma de castigo É Às vezes O ex Larga dela O namorado Larga dela Porque traiu Então a mulher Vai lá e faz amarração Para fazer o homem Pagar tudo O que ele fez com ela Acontece muito isso Mas enfim Mas é claro também Que o trabalho De amarração Contém outras finalidades Além de prender De segurar E de trazer aquela pessoa Que não te quer mais Tem outras finalidades Um exemplo Em um relacionamento Onde o seu ex Quer dizer Onde o seu namorado Está te traindo Onde o seu namorado Está meio que Se engraçando Para outras mulheres Onde o seu namorado Já está com Pensamentos De te abandonar Às vezes Ele já está Meio que dando Sinais ali Que ele não quer Ficar com você Então o trabalho De amarração Ele também Pode auxiliar Nesse sentido No caso Se ele estiver Traindo outras pessoas Quer dizer Te traindo Com outras pessoas O trabalho De amarração Vai fazer Com que ele Veja só você Fique só com você E fique preso A você E não te traia Então tem essa Finalidade também Nesse sentido Eu não vejo Um ponto negativo A outra questão É Às vezes O seu namorado A sua namorada Já está dando Sinais Que quer separar De você Então antes De acontecer Essa separação Você já faz Um trabalho De amarração Para que a pessoa Não saia de você Ou seja Ela já tira Esses pensamentos Da cabeça Então praticamente Isso Agora a outra questão Que é Como é realizado Esse trabalho Normalmente É claro Quem faz Esse trabalho São pessoas Entendidas Como o Baba Lourishaz E a Lourishaz Pais e mães De santo Deixando bem claro Que o trabalho De amarração É um trabalho Muito complexo Que no caso Quer dizer Um trabalho Muito complicado E difícil De ser realizado E é Inclusive O trabalho De amarração Ele não pode Ser coletivo Tá? Como a maioria Das pessoas Pregam aí Por quê? Porque o trabalho De amarração Ele é direcionado Apenas a Uma pessoa Em específico Então não tem como Eu fazer um trabalho De amarração Para várias pessoas Não Eu só faço Amarração Para uma pessoa Em específico Então o trabalho De amarração Coletivo Ele já não tem Essa finalidade Às vezes Quando é É publicado Assim na internet Quando é Falado na internet Normalmente É adoçamento Aí a pessoa Fala que é uma Amarração coletiva Mas não é Tá? Amarração Ela só é feita Individualmente Tá? A outra questão é É um trabalho Complexo Então não é Qualquer pessoa Que realiza Um trabalho De amarração Tá? Porque tem que ter Um entendimento Muito amplo Ali E normalmente Num trabalho De amarração Se vai sim O sacrifício De animais O corte Normalmente Porque como é um trabalho Mais específico Mais complexo Que vai exigir De uma energia Um pouco mais densa Um pouco mais Pesada Por assim dizer Então normalmente Vai um corte Vai um sacrifício Ali ou até mais De um sacrifício Dependendo da situação Vai também Ali Um corte E a outra questão Que é muito importante É o valor Né? O valor De um trabalho De amarração É super caro Tá? Trabalho de amarração Não é um trabalho Barato Ao contrário De um trabalho De adoçamento Que pode ter Um custo-benefício Menor Já o trabalho De amarração É um trabalho Caro Primeiramente Que não é qualquer um Que faz Segundo Que vai utilizar Muito mais Materiais Então por esses E vai envolver Outras energias Também Né? Então por esse motivo É um trabalho Com certeza Mais caro Tá bom? Eu tenho um consumo Até de dizer o seguinte Ah! Paguei 500 reais Num trabalho De amarração Pessoal Só pra especificar Aqui pra vocês Simplificar Se você pagou Menos de mil reais Em uma amarração Provavelmente Você fez um adoçamento E não Uma amarração Pra ser bem sincero Porque Ser diretamente Aqui pra vocês Gente O trabalho de amarração É muito caro Não é barato É caro Já o adoçamento É claro Pode ter vários outros valores 200 500 500 reais E isso Às vezes É confundido Na cabeça Das pessoas Então A real diferença Deu pra vocês Compreenderem ali A amarração Eu não vou falar Necessariamente Dos efeitos Eu não vou falar Necessariamente Dos prós E dos contras Porque como eu falei O adoçamento Ele não tem ali Contras Tá? Não é um trabalho Negativo Porque é algo natural Mas alguns Consideram A amarração Um trabalho Negativo Por se tratar De um trabalho Que você está fazendo Com que a outra pessoa Faça algo Contra a vontade dela Então muitos Acreditam Que quando você Interfere no Livre-arbítrio E na escolha De uma outra pessoa Isso se trata De algo ruim De algo negativo Você está fazendo Ou forçando Uma pessoa A fazer algo Que ela não quer Então muitos Consideram ser negativo Por isso Tá? A outra questão É claro Que dentro dessa analogia Muitos também Consideram Que o trabalho De amarração É utilizado Em energias De espíritos Negativos E não necessariamente De entidades E sim De espíritos Mais trevosos Que vão obsediar A pessoa Vão atormentar A pessoa Para que a pessoa Fique presa Perturbada Louca em você Tá? Mas isso aqui De forma resumida Porque o real A real diferença seria O adoçamento Seria para trazer Uma calmaria Para trazer mais doçura Para trazer mais paz Então é um trabalho Que pode ser realizado Tanto para dois parceiros Dois namorados Dois casais Como também pode ser realizado Para qualquer outra pessoa Do seu convívio O trabalho de amarração É um trabalho Onde você vai forçar A pessoa A ficar com você Contra a vontade dela Mesmo ela te amando Ou não te amando Gostando Ou não gostando De você Então a maior diferença É essa Entre as outras coisas Que eu citei Como valor Complexidade Quem vai realizar Esse trabalho E um pouco Das energias Que vão ser utilizadas Deu para vocês Compreenderem? É claro Caso tenha ficado Alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Caso você queira Que a gente traga Os prós e os contras Também Desses dois trabalhos Deixe aqui nos comentários A sua sugestão A sua opinião É de grande valia Aqui para a gente Tá bom? E antes que as pessoas Me perguntem Patrick Você faz amarração? A resposta É não Eu não realizo Esse trabalho Já realizei Por muito tempo Mas hoje em dia Eu não faço mais Amarração não Porque olha Dá muita dor de cabeça Então eu não faço Esse tipo de trabalho Tá bom? Fica a dica aí Antes que as pessoas Me procurem Patrick faz uma amarração Para mim Eu não faço Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Então curta Se inscreva nesse canal E ajude aí A compartilhar Para aquelas pessoas Que tem essa dúvida Tá bom? Pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Até o nosso próximo vídeo E axé a todos E aí Tchau, tchau.